Olá pessoal, hoje eu estou aqui, virada de ano, somente para desejar para todos vocês um feliz 2019, muita saúde, paz e alegria para todos e que seja um ano repleto de muita saúde, paz, então são votos de toda a minha equipe para todos vocês que estão seguindo a gente aí, então um beijão para vocês e um próspero ano novo.